O pé ganhou a dor em sua alma e vaza Proalizando agora a morcaria E que você não é papai Alô, morreiro Tô ligando pra te avisar A grava de vida é só dele Deixa eu sair, deixa eu sair Deixa eu sair com o dia Só o pé Não pense que eu vou pagar Alô, morreiro O pé ganhou a dor em sua alma e vaza Só o pé ganhou a dor em sua alma e vaza Eu não vou falar com essa periga A dor em sua vida é só dele 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 E isso é muito bom Muito bom Muito bom A dor em sua vida é só E isso é muito bom